Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês me ajuda muito e também não esqueça de ativar o sininho de notificação, gente, porque se vocês não ativar, o YouTube não entrega. E é isso, não entregar o vídeo, como que você vai ver? Né? Então ajuda a minha aqui, ative o sininho de notificação também, deixe seu comentário, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo pra casa, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá, tá bom? E bora lá pra mais um vídeo! Bom, meus amores, hoje o vídeo é... Comprinhas. Esse vídeo, ele me deixa muito feliz, por quê? Porque essas comprinhas, gente, não são pra mim, tá? São pra minha lojinha, isso mesmo. Eu sempre fui uma pessoa, gente, que sempre quis ter uma renda fora da que eu tenho no meu serviço, né? Eu trabalho registrado, tudo certinho, só que eu sempre procuro fazer alguma coisa, gente, fazer uma coisinha a mais pra ter uma outra renda, tá? Então, fui lá no Brás, fiz algumas comprinhas, são coisas boas, o pano de ótima qualidade, coisas assim que eu não pago tão barato, tá? Porque todo mundo pensa que no Brás tudo é barato. Sim, gente, é barato, mas nem sempre tem coisas que valem aquele preço, entendeu? Às vezes eles metem um pouquinho a faquinha. Mas, se você pesquisar, você encontra um lugar que vende coisas boas e baratas, sim. Eu vou mostrar, então, as coisinhas que eu comprei pra vocês, tá? E aí, espero muito que vocês gostem, gente, porque eu gostei, não comprei muitas coisas, a minha intenção é ir fazendo um estoque de início. Eu vou comprar uma arara, vou pôr aqui no meu quarto, colocar as roupas todas em cabide, tudo certinho, dobradinho, vou vender vestido, blusinha, calça, vou fazer tipo uma lojinha aqui em casa, sabe? Muita gente que me acompanha aqui no canal, que mora próximo a mim ou que trabalha comigo, sabe muito bem como que eu sou, gente. Sempre tento vender alguma coisinha pra fazer uma rendinha a mais, então isso é muito importante, né? A gente tem que batalhar pra ter o nosso dinheirinho, né, gente? Então, bora lá, chega de falar. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa sainha aqui, ó. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha. E o pano dela é aquele pano que estica, ó, tipo lycra. Então, o modelinho dessa sainha é esse daqui, ó. Eu comprei só uma dela, porque eu não sei se vai sair muito, apesar de que ela é muito linda. Até eu pensei em ficar pra mim, mas não. Tem que me controlar. É... E aí, se sair, se as meninas gostarem, eu volto lá e pego mais. Comprei também, gente, dessa blusinha aqui, ó. Essa blusinha é aquela aqui que tá usando muito agora. É uma blusinha... Ela é a veludada. É um pano bem gostoso, bem molinho. E aí, eu comprei dessa mesma estampa, dessa mesma cor. Estampa não, né, gente? Dessa mesma cor, porque não tem estampa. Desse mesmo tecido, dessa mesma cor. Aí, eu comprei uma G. Comprei uma P. E comprei uma M. P, M, G. Então, eu comprei três, gente. Blusinhas dessa, ó. E o pano dela é maravilhoso, gente. De veludo. Eu simplesmente amei esse pano. Comprei também, gente, quatro tiarinhas, ó. Essas tiarinhas aqui. É as que é... Aquelas pessoas falam que é da Maria da Paz, né, gente? Nunca usei dessas tiarinhas. Até aqui. Eu não sei se eu combino de tiara. Mas são bem bonitinhas, ó. E aí, eu peguei dessas cores mostarda, verde, rosa e preta. Peguei essas três aqui. E aí, vou deixar aqui, porque se alguém quiser, já tem, né? Comprei também, gente, esse vestidinho aqui, ó. Eu comprei bastante vestido, tá? Vestido, sainha. Ó, esse rosinha. Olha que lindo. Eles são, gente, até o joelho, tá? Todos são até o joelho. Porque tá bem calor. Então, nesse calor, as meninas gostam bastante de usar vestidinho. E ele é de botão, ó. Tem uns botãozinhos aqui. E ele é de amarrar, gente. E aí, reconforme o corpo da pessoa, ó. Que bonitinho. Aí, eu comprei nessa cor aqui, que eu achei muito linda. Então, tem esse vestido. Tem esse outro vestido, que eu também fiquei apaixonado na estampa dele, ó. Ele também é de alcinha, pro verão. Tem esses botões aqui na frente, ó. Tem esses botões. Aqui atrás, ele tem um elastiquinho, ó. Que ele regula. Ele veste M e veste G, gente. Esse vestido. Porque ele estica, tá? Então, ele tem esses botãozinhos aqui, ó. E ele é tipo sereinha aí embaixo. Ele é bem aqui, ó. Tá vendo? Então, eu achei muito lindo. A estampa, o pano é maravilhoso. Aqueles panos bem molinhos, sabe? Frescos. Eu gostei muito desses tecidos. Comprei também esse outro aqui, gente. Ele é um vestido também coloridinho, tá? Ele parece ser bem largo. Ele estava na manequim, com um cintinho. Então, se colocar com um cintinho, bem justinho na cintura, fica muito lindo. Ele tem um babadinho aqui, ó. E ele é bem coloridinho também, gente. Bem a cara do verão, ó. Eu também amei. E comprei três blusinhas. Não comprei muita coisa, como eu falei pra vocês. Quero primeiro de início fazer um estoquezinho aqui. E quando tiver mais coisas, quando eu for voltar lá pra comprar mais coisas, eu mostro pra vocês, tá bom? E comprei também essas blusinhas, gente. Ó. Ela é de botãozinho aqui, ó. Ela é cheia de botãozinho aqui. E aqui embaixo, ela amarra. E o pano, ele é como se fosse, eu acho que é tecido. O pano é seda, na verdade. Ele é cheio de estrelinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês um que está fechado. O botão, ó. Esse daqui é a mesma estampa de alcinha, só que é verde, com as estrelinhas azul. Então é assim, ó. Tem um botãozinho aqui e ele amarra aqui embaixo. E tem essa daqui, gente, que eu me lembrei muito do Halloween. Porque agora, nessa época de pés de Halloween, as pessoas usam muita coisa assim, né? Abóbora. Essas coisas lembram bastante. Eu achei muito linda essa daqui, ó. Essa cor é bem diferente. Tá usando muito essa cor agora. E todas elas são de amarrar aqui e é de alcinha, gente. Olha, achei muito lindo. Essas foram as comprinhas. Comprei só isso. Confesso, gente, que deu um pouquinho caro essa comprinha, por ser no Brás. Só que são coisas que são de panos bons, né? São tecidos muito bons. Então a gente tem que comprar as coisas, gente. Que a gente vai comprar como se fosse pra gente. Não adianta a gente comprar coisas muito baratas, que não é bom. Aí você vende, aí lá na frente a pessoa não gosta. E a pessoa nunca mais vai comprar com você, né? Então, mesmo que a gente gaste um pouquinho a mais, mas são coisas muito boas. Que eu tenho certeza que quem comprar vai gostar do pano, vai gostar do material, não vai se arrepender. E assim vai voltar a comprar de novo, né, gente? Porque a intenção é essa. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei pra mim, tá? Comprei esse tule, porque eu quero fazer uma sainha de tule, aquela sainha rodadinha. Vai ter uma festa de Halloween. Não sou muito de participar, gente, de festa de Halloween, essas coisas. Mas uma amiga nossa chamou e aí eu vou ir lá, vou participar da festinha. E aí vou tentar fazer uma sainha de tule. Se eu for fazer, se eu conseguir, eu venho aqui no canal mostrar pra vocês, tá bom? Mas já comprei o tule, ó. Paguei R$1,90 no metro, lá no Brás. No Brás, não, na R$25, porque do Brás eu fui pra R$25 a pé, gente, andando. Fui, acho que 20 minutos. Achando que era perto, nossa, quase 25 minutos andando. Eu tô com um pé que eu não aguento mais, aguento nem ficar em pé. Ainda bem que eu tô sentada. Vou fazer a sainha de tule. Comprei esse tecido pra poder fazer a cabeceira da minha cama, gente. Olha que tecido lindo. Lá no Instagram, eu postei lá quem que deduzia, assim, uma cor, me falava uma cor que seria bonita pra eu pôr na minha cabeceira que eu vou trocar, gente. Eu que fiz essa daqui, se você não viu o vídeo que eu fiz essa cabeceira, vou deixar linkado aqui em cima pra você ir lá assistir, porque é bem legal. Então, se a rendinha aí, se o dinheirinho tá curto, compensa você ir lá assistir o vídeo e fazer, porque fica muito linda e, olha, às vezes quem olha nem imagina que fui eu que fiz, né, gente. Mas eu vou trocar tecido, vou comprar. Eu vou colocar esse tecido, ele é um rosinha, não sei se é salmão. Gente, eu sou péssima pra cor, mas esse rosa é muito bonito, eu achei lindo. Comprei dois metros e aí, e é um pano bem molinho, gente. Não sei que pano que é esse, mas é um pano bem gostoso. Esse aqui meu é de TNT, então dessa vez eu não quero fazer de TNT, eu quero fazer de tecido mesmo. E eu quero mudar o modelo, gente, não quero fazer da forma que está. Praticamente, eu vou remover essa cabeceira daqui e vou fazer outra. Vou fazer aquelas que é os quadradinhos, sabe? Se eu achar alguma cabeceira assim, eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês saberem qual que eu tô falando. E com certeza vai ter vídeo no canal ensinando. Primeiro eu vou fazer, vou ver se vai dar certo. Se ficar legal, eu posto vídeo pra vocês, tá bom? E aí comprei esse tecido aqui pra fazer esse vídeo. Muito, já fazia tempo. Eu queria muito, muito, muito. E consegui achar. Confesso que eu achei meio carinho, mas é o que eu queria há muito tempo. Então, graças a Deus em conseguir achar. Ai, 2.000 condições pra comprar, né, gente? Olha, achei esses abacaxi. Olha que coisa mais linda, gente. Eles são aqueles de pisca-pisca. A luz deles são amarelinha. Olha que lindo. E aí assim que eu arrumo a minha cabeceira, que eu trocar de cabeceira, eu quero colocar eles na minha cabeceira. Com certeza vai ter vídeo aqui no canal. Então, eu achei muito lindo esses abacaxi, ó. E aí eu vou gravar um vídeo pra vocês separado pra colocar no canal. E vai combinar super com a minha estampa, ó. Ele é tipo um rose gold, ó, pô. Então vai ficar muito lindo, espero. E aí quando eu fizer, quando eu gravar, claro que eu vou mostrar pra vocês aqui no canal também, tá bom, gente? Outra coisinha que eu comprei. E última, né, gente? Queria ter comprado mais, mas vamos com calma. Deus vai nos dando condições. E quando a gente tiver mais condições, a gente volta lá. Comprei essa maquininha aqui, olha que linda. Quem aí já viu dela? É de fazer limpeza de pele, gente. Essa maquininha, a original dela, custa acho que mais de 150 reais. É uns 150, 200 reais por aí. E aí, lá na 25... Não, esse aqui foi no Brás. Ainda bem que eu comprei no Brás, tá? Porque se fosse na 25, eu ia pagar mais caro. Porque eu... Na 25, eu vi o preço de 25 pra cima, gente. E lá no Brás, eu fui pedir numa lojinha pra ver o preço. Era 30 reais. Falei, não vou comprar, tá muito caro. Não sei se é o preço dela lá, né? Ainda mais por ser falsificada. Mas não vou comprar porque eu achei caro. E aí, mais pra frente, tinha assim outra lojinha com um monte deles. E aí eu perguntei pro rapaz quanto que tava. E vocês não vão acreditar quanto que foi que eu paguei. 15 reais, gente. 15 reais. Não é original, mas creio eu que dá certo. Dá pra limpar. Quando eu for testar, eu mostro pra vocês. É muito gostoso, gente. Você passar a mão aqui, ó, nesse negocinho. E aí, quando eu for testar, eu vou mostrar pra vocês. Aqui atrás vem um pininho aqui, ó. Esse negocinho, ele encaixa aqui. E aí você aperta. Quando você aperta, ele liga, ó. E aí ele começa a vibrar, gente. E aí é pra você fazer a limpeza de pele. Ah, gente. É muito gostoso. Muito bom. E aí você aperta de novo, desliga. Aqui tem o maisinho e aqui o menos, pra você regular a frequência. Eu achei muito legal. E aí quando eu for testar, realmente, eu vou gravar pra vocês. E aqui ele vem um cabinho USB, ó. Que é o que carrega a maquininha quando descarregar. O meu medo, gente, é que como é dos paraguaios, eu não sei se pode molhar. Creio eu que sim, né? Porque o original você molha. Então eu acho que pode molhar. Acho que ele é bem revestido aqui, ó. E aí, quando você for esfoliar, você lava, deixa secar. E quando descarregar, tem um carregadorzinho aqui. Super amei. O preço também, eu amei. Então é isso, meus amores. Eu vim aqui pra mostrar a minha comprinha que eu fiz lá no Brás. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ver se Deus quiser torcer pra nossa lojinha dar certo. Quem sabe se dar certo a nossa lojinha, a gente não abre uma lojinha virtual, né? Seria muito legal vender pra vocês também. Então vamos orar, pedir a Deus pra dar tudo certo. Comecei com esse estoque pouquinho, mas aos poucos a gente vai aumentando, né? Conforme vai dando, a gente vai comprando mais coisinhas. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha. Se inscrever se não for inscrito. Me seguir lá no Instagram. Deixa eu passar aqui embaixo. Tô sempre por lá, tá bom? Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!